Alô colares querida, olha aí a nossa escola, vamos preservar a natureza, chega mais, chega mais meu povo. Olha aí a nossa escola, volta na avenida, pra dizer o carnaval, vamos manter a ilha limpa, com a preservação ambiental. Alô colares de praias tão belas, já não faz a vela, luz do sol a brilhar, é a inspiração dos poetas, que fazem ser estas, a luz do luar. Vamos preservar a natureza, mantendo a beleza do lugar, quero tomar banho na maré, mergulhar no igarapé, sentir a grisa do mar. Que maravilha, olha só quanta riqueza, a nossa escola vem tão linda, defendendo a natureza. Que maravilha, olha só quanta riqueza, a nossa escola vem tão linda, defendendo a natureza. Quero ouvir o canto dos pássaros, a mais linda se fundir e adiar. As flores que brotam, a beleza da mãe da natureza, o sol tentando no mar. Arfuro, quero respirar agora, salve a fauna e a flora, pro povo desta terra se alegrar. Tem machadinho, tem tudo pra banhar, põe o novo a ponta seca, a praia do Maitá. O nosso mangue que devemos preservar, é tão linda a nossa lirinha. Colares minha, pega meu lugar. Tem machadinho, tem tudo pra banhar, põe o novo a ponta seca, a praia do Maitá. O nosso mangue que devemos preservar, é tão linda a nossa lirinha. Colares minha, pega meu lugar. Olha aí a nossa escola, vou aprender-se pra vida. Daí a nossa escola, vem o cannaval. Vamos manter a lida de mar, com a preservação ambiental. Colares de fraia, com a linda, com a linda, com a linda, com a linda. Mais uma linda, com a linda, com a linda, com a linda. A linda, valeu! É a inspiração dos poetas, me faz a inspiração, a luz do luar. Vamos preservar a natureza, mantendo a beleza de um lugar. Quero tomar banho na maré, deixa ligar a pé, sentir a brisa do mar. Oh, que maravilha! Olha só quanta riqueza, a nossa escola vem tão linda, defendendo a natureza. Olha só quanta riqueza, a nossa escola vem tão linda, defendendo a natureza. Eu quero, quero ouvir o canto dos pássaros, águas lindas e por dia de ar. Havaianas! As flores que falam de beleza, da mãe da natureza. O sol se implando no mar, ar puro, quero respirar agora. Salve a bola e a flora, pro povo desta terra se alegrar. Tem marchadinho, tem um vinho pra banhar, com um novo a ponta seca, a praia do Maitá. O nosso mangue que devemos preservar, é tão linda a nossa guia. Colares, vinha, pega meu lugar. Tem marchadinho, tem um vinho pra banhar, com um novo a ponta seca, a praia do Maitá. O nosso mangue que devemos preservar, é tão linda a nossa guia. Colares, vinha, pega meu lugar. Olha aí a nossa escola, vou botar na avenida. Com a posição de frente, pra dizer o que é o naval. Vamos manter a ilha limpa, com uma preservação ambiental. E aí, gente? Colares de praias tão belas, das nuas a vela. Curindo o sol a brilhar. É a inspiração dos poetas, que fazem sereza, a luz do luar. Só fé, só fé. Vamos preservar a natureza, mantendo a beleza, lindo lugar. Vamos preservar. Eu quero somar banho na maré. E cuidar do igarapé, sentir a brisa do mar. Oh, que maravilha. Olha só quanta riqueza, a nossa escola bem tão linda, defendendo a natureza. Que maravilha. Olha só quanta riqueza, a nossa escola bem tão linda, defendendo a natureza. Quero ouvir o canto dos pássaros, a mais linda sinfonia de aviar. As flores que brotam a beleza da mãe da natureza. O sol se põe no mar. Arrubo, quero respirar agora. Salve a Paula e a Flora, pro povo desta terra se alegrar. E em maracantilho, que dentro tenho pra banhar. O mundo, a ponta seca, a praia do Maitá. O nosso mami que devemos preservar. É tão linda a nossa ilha. Colares minha, pega meu lugar. E em maracantilho, que dentro tenho pra banhar. O mundo, a ponta seca, a praia do Maitá. O nosso mami que devemos preservar. É tão linda a nossa ilha. Colares minha, pega meu lugar. Olha aí a nossa escola, vou ficar na avenida. Colares minha, pega meu lugar. Pra dizer no carnaval. Vamos manter a ilha livre. Vamos lá. Com a preservação ambiental. É que tem? Colares de praias tão belas. Amor faz a vela, unindo o sol a brilhar. É a inspiração dos poetas. Que fazem serestas a luz do luar. Nos preservar a natureza. Mantendo a beleza, unindo o lugar. Eu quero! Quero tomar banho na maré. Regulhar no igarapé, sentir a beleza do mar. Oh, que maravilha! Que maravilha! Olha só quanta riqueza. A morte de escola vem tão linda. Dependendo a gente. Dependendo a gente. Obrigado.